Fala galerinha estamos aqui no Farming Simulator modo multijogador e estamos aqui na companhia do Felipe do João Vitor estamos aí na colheita colheita de canola então se liga no canal estigma BRGames já vai deixando aí o seu like vai curtindo aí o nosso vídeo e a rapaziada tá aqui nos ajudando nesse momento um salve aí para o João Vitor e para o Felipe estamos aí quase escalando a montanha eu vou só dar um bisu para eles que a gente tava gravando aqui é só para eles ficarem ligados e aí depois eles eles vão vão para o canal e vou dar uma olhada aí e eu pedi se o dono da fazenda e eu pedi se o dono da fazenda tá fazendo tá fazendo vídeo e sim gravando mano e vocês estão online Passa o nome do canal já, passa o nome do canal aí para vocês Canal Steam da RGames Entrou mais um Luiz Felipe, tem o Felipe, o Luiz Felipe e o João Vítor Vamos ter sincronização logo, logo também Esperar o Felipe aí O Vítor está descarregando A sincronização do jogador Vamos colocar o Luiz Felipe nessa aqui E aí eu vou para a bazuca Vamos acordar um momento A sincronização do farming é tensa né rapaziada, não é fácil Guardando a sincronização dos dados com outros jogadores Legal que ele fica em 10% ali, a gente fica que nem um bobo olhando aqui para a tela né Vamos ver Bora sincronizador, bora, bora Aí E 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 aí Chega aí Luiz Felipe Lá vem o João Vítor Sim A capa do canal é um bonequinho, sim E aí E aí E aí E aí 43 inscritos, 5 Beleza Estou gravando agora, rapaziada Depois a gente marca uma outra live Temos ao lado do silo Andando Vamos Colocar o Vator aqui O Felipe saiu Ou caiu Ou caiu Agora quem caiu foi o Luiz Felipe O servidor fica caindo Recém caiu a conexão do Felipe Ele retornou Vamos ver o que vai acontecer Mas eu vou lá levar a bazuca lá perto deles Vamos ver o que vai acontecer Ah, ele bugou Acho que o servidor está zoado Agora que vai acontecer Eu vou lá levar a bazuca Compra o o Bora Paulo � lands Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Fechando também o Ghost Recon with Land. Tchau. 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 Filipe Caio Sardão Filipe Caio Filipe Caio Filipe Caio Filipe Caio Acordou Filipe Bora Filipe Bora Filipe Porque o Filipe estava jantando Filipe Caio Pessoal de fé que joga certinho Já um salve aí pro Felipe e pro João Vitor Obrigado aí pela companhia e pela ajuda aqui na fazenda Pois aí vocês dão uma ajuda aí no vídeo aí na gameplay no canal Dá uma força aí, dá uma comentada, dá uma curtida pra nós aí Quando quiserem entrar, fiquem sempre à vontade Cara, o outro colega que caiu, acho que ele foi entrar Na hora que ele entrou eu tava digitando e eu devo ter recusado ele sem querer Ele não voltou mais Depois eu até vou ver no vídeo, olha que eu tava escrevendo aqui, acho que ele voltou Eu devo ter derrubado ele de novo sem querer Até me passou um negócio pela cabeça aqui, se vai que eu não expulsei o cara sem querer Vou dar uma olhada ali Pelo que eu percebi ali não Na administração da fazenda não tem ninguém banido nem expulso, então Acho que eu não cometi esse erro Vendeste todas as máquinas e compra só uma grande É, é uma alternativa, mas aí diminua a quantidade de pessoas pra trabalhar Daí aumenta o desemprego É, é uma real situação né galera Pô, o João Vítico ia pedir a Bison pra morar De boa Tá lá na loja Tá lá na loja A Gine faz o varal Vento dá um falco Vento dá um falco Vento dá um falco Ai ai, depois eles vão dar risada isso aqui vendo o vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Se tiver parceria de boa. Tchau. Tchau, tchau. E é isso aí. Logo me expandir mais alguma coisa aí. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Vou dizer para ele pegar Para ele pegar a outra paletadeira E você das Esperar o Freitas dar um olá aí Vou pedir para ele colher Olha a ceia E aí 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 Tchau. Vamos ver que o Felipe está tudo certo. Tudo certo. E agora? O nome do cara é estranho para cá. Psic. Psic. Finalmente. Tchau. 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 Música É porque as rodas desse trator é articulado, por isso que ele se perdeu Música 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 Legenda por Sônia Ruberti